Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre as grandezas físicas resolvendo mais um exercício. Considere a situação esquematizada a seguir. Um aluno pegou quatro recipientes contendo água em temperaturas variadas. Em seguida mergulhou uma das mãos no recipiente com água fria, 5 graus Celsius, e a outra mão no recipiente com água morna, 45 graus Celsius. Após dois minutos retirou-as e mergulhou imediatamente em outros dois recipientes com água e temperatura ambiente de 25 graus Celsius, conforme a ilustração ao lado. Lembre-se de que a temperatura do corpo humano é de aproximadamente 36 graus Celsius. Então aqui nós temos os três recipientes, na verdade os quatro recipientes. O primeiro com 5 graus Celsius, os dois do meio com a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, e o outro ali com a temperatura mais alta, a temperatura morna de 45 graus Celsius. O menino foi lá e colocou as mãos num da temperatura morna e o outro com uma temperatura baixa, e depois transferiu, colocou as mãos em recipientes com a mesma temperatura. Então, ele saiu da temperatura mais baixa para um com a temperatura mais alta, que é a temperatura morna, e o outro ele saiu de uma temperatura mais alta e foi para uma temperatura mais baixa, que é essa temperatura aí de 25 graus Celsius. Com base no exposto, julgue as afirmações a seguir. No recipiente 1 com água fria, ocorre transferência de energia, na forma de frio, da água fria para a mão. E no recipiente com a água morna, ocorre a transferência de energia, na forma de calor, da água morna para a mão. Olha só, no recipiente com água fria, aonde o aluno colocou a mão, ali tinha água fria, né? Ocorre transferência de energia na forma de frio. Isso aqui não existe, tá? Como que funciona a transferência de energia? No caso, a gente está falando de calor, tá? Essa energia aqui que a gente está falando é o calor. O calor, ele é uma energia, a definição dele diz calor, energia em trânsito ou energia em movimento. Se eu tenho dois corpos, um corpo A, que está, sei lá, 100 graus Celsius, e um corpo B, e esse corpo B, ele está a uma temperatura mais baixa, sei lá, 20 graus Celsius. O corpo A, ele vai transferir calor para o corpo B. Por quê? Porque o corpo A está a uma temperatura maior. Sempre o calor, ele vai ser transferido do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura, tá? Então, calor, ele não se transfere do corpo frio para o corpo mais quente. Isso não acontece. Ah, mas não é calor, professor. Ele fala energia na forma de frio. Não existe, tá bom? A energia, ela é transferida na forma de calor. Então, no recipiente com água fria, ocorre a transferência de energia, beleza, na forma de calor, tá? Não na forma de frio. E não é da água para a mão, e sim da mão para a água. Porque aí sim a temperatura vai sair do corpo mais quente, tá? Para o corpo mais frio. Então, ó, sairia da mão e iria para a água. É isso que aconteceria aqui, nesse caso, onde a mão, que é mais quente, Então, ah, qual que é a temperatura da mão? Ali, 36 graus Celsius, não é a temperatura do corpo? É aproximadamente isso daqui. Então, teria que passar o calor da mão para o recipiente. E esse recipiente aqui, enquanto a mão estiver aqui dentro, ele vai sendo aquecido por causa da transferência de calor que está saindo da mão e saindo para a água, tá bom? Já nesse outro recipiente, onde a temperatura é maior é a da água, a água que vai estar passando o calor para a mão, beleza? Então, a primeira afirmação aqui, ó, ela é falsa, tá? É incorreto falar isso daqui. No recipiente com água morna, ocorre a transferência de energia da forma de calor da água morna para a mão. Aqui está correta essa frase, tá? 2. No recipiente com água fria, ocorre a transferência de energia na forma de calor da mão para a água fria. Agora sim, é isso que devia estar escrito ali na primeira afirmação, tá? Que estava errado. E no recipiente com água morna, ocorre a transferência de energia na forma de calor da água morna para a mão. Ok, corretíssimo. Então, essa segunda aqui, ela corrige a primeira, tá? Ela fala o que realmente deveria ter acontecido. 3. No recipiente com água fria, ocorre a transferência de energia na forma de trabalho da água fria para a mão. Tá errado, tá, pessoal? Quando a gente fala contato entre dois corpos de temperaturas diferentes, isso não vai produzir trabalho, tá? Não dessa forma aqui. Então, já é incorreta essa terceira, falsa. 4. No passo B, ver a ilustração, tá? A gente já viu ela aqui, mas vamos dar mais uma analisada, tá? Ó, no passo B, ver a ilustração, a mão que sente a maior diferença de temperatura é a mão imersa na água fria. No passo C, apesar de a água dos recipientes estar a uma mesma temperatura, 25 graus Celsius, a mão oriunda da água fria passa uma sensação de ser colocada em uma água morna. E a outra mão, uma sensação de água fria. Estão corretas. Então, essa daqui é verdadeira também, hein? Olha só, por que que essa mão aqui, ela sente uma maior diferença de temperatura da água fria? Porque o corpo, ele tá a 36 graus Celsius. A diferença de temperatura de 36 graus Celsius pra 5 graus Celsius é maior do que a diferença de temperatura de 36 graus Celsius pra 45 graus Celsius. Então, seria só você fazer a continha. 45 menos 36 dá uma diferença aqui de 9 graus, tá? Uma diferença de 9 graus Celsius. Já aqui, 36 graus Celsius menos 5 vai dar aí uma diferença de 31 graus Celsius. Ou seja, a diferença de temperatura é muito maior no caso da água que é fria, tá bom? Agora, aqui o que que acontece? Se você tava com a mão na água fria, quando você passa por um recipiente mais quente, você sente uma sensação de que você tá colocando a mão numa água mais quente, mais morna. Enquanto aqui, eu sinto a sensação, quando eu passo um recipiente quente pra um recipiente mais frio, de que eu tô colocando a mão num recipiente mais gelado. Então, é verdadeiro. As afirmativas corretas são a 2 e a 4 e a gente pode encontrar isso na letra C, belezinha? Basicamente é isso. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Se você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo, então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo. E aí E aí E aí